Só você que me deixa com tanta vontade De sair e cruzar a cidade Sem ter pressa e hora pra voltar Quero ter seu sorriso a cada segundo Dos seus braços voar pro seu mundo Dos seus beijos poder me entregar Eu vou subir montanhas pra poder buscar A rosa mais bonita que lembra você Fazer da nossa vida o mar pra navegar E me perder só com você Eu vou subir montanhas pra poder buscar A rosa mais bonita que lembra você Fazer da nossa vida o mar pra navegar E me perder só com você Só você que me deixa com tanta vontade De sair e cruzar a cidade Sem ter pressa e hora pra voltar Quero ter seu sorriso a cada segundo Nos seus braços voar pro seu mundo No seu cheiro poder me entregar Eu vou subir montanhas pra poder buscar Eu vou subir montanhas pra poder buscar Eu vou subir montanhas pra poder buscar A rosa mais bonita que lembra você Fazer da nossa vida o mar pra navegar E me perder só com você Só com você Só com você Só com você Obrigado.